Então, seguimos, para dar início à nossa Santinha sentada, eu vou fazer o corpo dela com esse cor de rosa aqui, na cor 3131. A mãozinha dela e o rostinho com a cor Chantilly 7563, mas você pode usar outro tom de bege, certo? O véu dela eu vou usar o branco e o banquinho dela eu vou usar o amigurumi off-white, tá? Ele é 8176. E uma agulha que eu vou usar 2,5. Vamos usar o enchimento, né? Que é a manta acrílica, o enchimento. Deixa eu ver aqui mais. Eu vou falando para vocês, tá? Que agora sim, mas eu acho que é só isso mesmo, meninas. Mas, para o olhinho, a gente pode bordar o olhinho também, que é uma linha preta que a gente vai usar. Então, vamos dar início aqui, meninas. Olha só. Nós vamos iniciar com o anel mágico. Dentro deste anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Então, olhem só. O anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dou uma leve fechadinha aqui. E vou fazer agora 2 aumentos. Então, em cada um desse aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, vamos ficar com 12. Olha. Eu vou fazer os 12 pontos baixos aqui e já volto. Prontinho. E terminou aqui com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a volta de número 3. Que ela é 1 ponto baixo. E no próximo, 1 aumento. Ou seja, 2 pontos juntos. Tá? Eu coloquei aqui. E vou continuar. 1 ponto baixo. E 1 aumento. Certo? Vou fazer isso a volta toda. E essa volta vai encerrar com 18 pontos baixos. Volta de número 3 ficou pronta. Agora, eu vou fazer a volta de número 4. A volta de número 4, ela é assim. 1 ponto baixo. E o aumento. E aqui, eu marco. Eu já fiz 1 ponto baixo. E mais 1 aumento. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos. E no próximo, 1 aumento. Vou fazer assim a volta toda. E ele vai encerrar com 1 ponto baixo. Porque eu comecei com 1 ponto baixo. Certo? Por que que eu faço isso? Que é pra não se encontrar os aumentos. Tá bom? Sempre na volta de número par, a gente faz isso. Tá? Só dá pra fazer na volta de número par. Continuo de novo. Com 2 pontos baixos. E o aumento. Vou fazer isso a volta toda. E essa volta aqui, ela encerra com 24 pontos baixos. Aqui, seguimos. Terminando a volta de número 4. 2 pontos baixos. Tá vendo? Aqui, ó. 1 aumento, 2 pontos baixos. 1 aumento. E ela vai terminar com 1 ponto baixo. Eu não comecei com 1 ponto baixo. Então, ela terminou com 1 ponto baixo. Essa volta aqui, encerrou com 24 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos e 1 aumento. Aqui, a gente começa. 1, 2 e 3. 3 pontos baixos. Eu já marco aqui. E no próximo, eu vou fazer 1 aumento. Eu vou fazer isso a volta toda. 3 pontos baixos, certo? E 1 aumento. E essa volta aqui, de 3 pontos baixos e 1 aumento, ela vai encerrar com 30 pontos baixos. Eu vou fazer fora de vídeo e já volto com vocês. Aqui, seguimos. Observem que essa volta aqui, ela encerra com 1 aumento, tá? 3 pontos baixos e 1 aumento. Certo? Então, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Agora, eu vou fazer a volta de número 6. Que são 4 pontos baixos e 1 aumento. Só que eu começo com 2 pontos baixos. Certo? Olha. 2 pontos baixos. Você fazendo desse jeito, o seu crochê fica perfeito, fica redondinho. 2 pontos baixos e 1 aumento. Agora sim. Agora, eu vou fazer 4 pontos baixos. Então, vou fazer 4 pontos baixos, 1 aumento no próximo e vou terminar com 2 pontos baixos. Eu faço isso a volta toda. Tá? Vocês entenderam aqui, menina? Comecei com 2 pontos baixos, 1 aumento. Aí, eu fiz 4 pontos baixos e 1 aumento. Vou fazer isso a volta toda. 4 pontos baixos e 1 aumento. Aí, chega aqui, 2 pontos baixos. Ok? Aqui, meninas. A volta de número 6, né? Eu comecei com 2 pontos baixos. 1 aumento. 4 pontos baixos e 1 aumento. E terminei com 2 pontos baixos. Essa volta aqui, ela encerrou com 36 pontos baixos. Agora, a volta de número 7. A volta de número 7, nós vamos continuar com 36 pontos baixos, porém, pegando pela alça de trás, ó. 1, 2, 3, 4. Já fiz 4 aqui. Ó, tá vendo? 5, olha aqui. 6. 7. 8. Eu vou fazer isso a volta toda, pegando pela alça de trás. Prontinho, meninas. Prontinho, meninas. Agora, nós vamos fazer 15 voltas. Nós vamos fazer a volta de número 8, até a volta de número 22, com 36 pontos baixos. Só que, antes disso, a gente vai cortar o papelão e vai colocar aqui. Tá? Isso aí, você já sabe como faz. Ou um papelão, ou um plástico rígido, vocês podem estar colocando aqui. Só que eu vou colocar mais pra frente, porque se eu colocar agora, ele vai cair. Tá? Tem gente que costuma colar. Eu não faço isso. Eu já espero ele ficar mais fechadinho e coloco e depois eu vou enchendo. Tá? Então, eu vou fazer fora de vídeo, as 15 voltas. Tá? Com 36 pontos baixos. E já volto com vocês. Ok? Oi, meninas. Vamos continuar aqui. Bom, eu fiz as 15 voltas. Ficou assim. Eu já coloquei o papelão aqui. Eu não vou encher agora, porque depois fica muito ruim da gente ficar fazendo. Vou fazer mais um pouco. Agora, nós vamos fazer a volta de número 23, porque eu fiz até a volta de número 22. Certo? Então, a volta de número 23, ela é assim, meninas. Sempre usando o marcador onde você começa, que é pra você poder terminar, né? Aqui. Então, nós vamos fazer três aumentos. Um aumento. Eu coloquei dois pontos baixos aqui. Marquei. Dois aumentos. Três aumentos. Três aumentos, tá vendo? Agora, eu vou fazer 30 pontos baixos. Eu vou fazer os 30 pontos baixos, ponto sobre ponto, fora de vídeo. E assim que eu fizer os 30 pontos baixos, eu volto pra gente dar sequência. Aqui, seguimos. Eu fiz os 30 pontos baixos. Sobraram três aqui. Nesses três, eu vou fazer três aumentos. Certo? Olha. Então, são dois pontos baixos em cada um desse. Essa volta aqui, meninas, ela encerrou com 42 pontos baixos. Pronto. Aqui. Encerrou com 42 pontos baixos. Tá? Sempre é bom ir contando, porque às vezes a gente, sem querer, a gente erra. Então, sempre que acaba uma volta, a gente conta. Porque é 42 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a volta de número 23. Nós vamos fazer três aumentos. Um aumento. Nesse aumento aqui, eu já coloco o marcador aqui. Dois aumentos. Segundo aumento, né? E o terceiro aumento. Pronto. Fiz três aumentos aqui. Agora, nós vamos fazer 36 pontos baixos. Nós vamos fazer os 36 pontos baixos e depois mais três aumentos aqui. Eu vou fazer, perdão. Eu vou fazer os 36 pontos baixos fora de vídeo e já volto com vocês. Aqui, seguimos. Fez os 36 pontos baixos. Ficou faltando três. E esses três aqui, eu vou fazer três aumentos. Certo? Um, dois, e três. Um, dois, e três. Essa parte aqui, menina, é a parte de trás da santinha. Onde ela vai, a gente vai colocar o banquinho aqui pra ela ficar sentada. Tá? E depois ela faz isso e faz isso aqui de novo. Tá? Então, tem que prestar bastante atenção nessa parte aqui. Isso aqui é as perninhas dela. Né? Onde ela vai ficar sentada aqui. Tá? Agora, nós vamos fazer a volta de número... Vinte e cinco. Né? A volta de número vinte e cinco, ela tá bem de novo. Três aumentos de novo. Naqueles aumentos, nós vamos continuar fazendo aumento. Três aumentos. Eu já fiz um aumento aqui. Um, dois, e três. Três aumentos. E agora, nós vamos fazer quarenta e dois pontos baixos. Depois que nós acabarmos de fazer os quarenta e dois pontos baixos, nós vamos fazer mais três aumentos aqui. Então, eu só vou voltar depois que eu fizer a volta toda, tá? Comecei com três aumentos. Quarenta e dois pontos baixos. E mais três aumentos. Essa volta aqui, ela vai encerrar com cinquenta e quatro pontos baixos. Essa volta de número vinte e cinco. Ok? Eu vou fazer a minha fora de vídeo. E já volto com vocês. Prontinho. Seguimores. A volta de número vinte e cinco ficou pronta. E ela encerrou com cinquenta e quatro pontos baixos, como eu disse. Agora, nós vamos fazer a volta de número vinte e seis. A volta de número vinte e seis, meninas, ela é assim, ó. Nós vamos fazer vinte e dois pontos baixos. Tá? Então, vamos fazer um. Dois. Eu já marco aqui. Tá? Vinte e dois pontos baixos. Eu vou fazer os vinte e dois pontos baixos fora de vídeo. E já volto com vocês. E nós vamos começar as diminuições aqui na parte da frente. Prontinho. Fez os vinte e dois pontos baixos aqui. Agora, eu vou fazer cinco diminuições. Olha só. Uma diminuição. Segunda diminuição. Segunda diminuição. Terceira diminuição. Quarta diminuição. Quarta diminuição. Quarta diminuição. Cinco diminuições. Certinho? E agora, sobraram vinte e dois pontos baixos. Eu vou fazer vinte e dois pontos baixos aqui. Se não der vinte e dois pontos baixos, pode desmachar que tá errado. Ele tem que terminar com vinte e dois pontos baixos. Ele começou com vinte e dois pontos baixos. Cinco diminuições e vinte e dois pontos baixos. Essa é a volta de número vinte e seis. Aqui, seguimos. Deu certinho, tá vendo? Olha só. Agora, nós vamos fazer essa volta aqui, meninas. Ela encerra... Essa volta aqui de número vinte e seis. Ela encerra com quarenta e nove pontos baixos, tá? Agora, eu vou fazer a volta de número vinte e sete. Tá? Presta atenção nessa volta aqui, meninas. Duas diminuições. Então, olha só. A primeira diminuição aqui, ó. Primeira diminuição. Eu venho com o marcador aqui, certo? E coloco nessa aqui, ó, que eu fiz. Uma diminuição, não foi, gente? O certo é duas. Peraí, deixa eu conferir aqui. Nossa, eu tinha feito uma mesmo. Peraí. São duas diminuições. Aqui foi onde eu terminei a volta anterior. Então, vamos lá. Uma diminuição. Então, eu marco a primeira diminuição aqui. E vamos para a segunda diminuição. Olha aqui, ó. Uma. Duas. Fez duas diminuições, certo? Agora, nós vamos fazer doze pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Fiz doze pontos baixos aqui. Uma diminuição. Dois pontos baixos. Outra diminuição. Três pontos baixos. Um, dois, três. Outra diminuição. Um, dois pontos baixos. Doze pontos baixos. Outra diminuição. Doze pontos baixos agora. Um. Vou fazer os doze e já volto. Aqui, fiz os doze pontos baixos. E agora, eu vou fazer três diminuições aqui. Sobraram seis, que esses três vão ficar, esses seis vão ficar três, certo? Olha aqui, então, duas, três diminuições. Então, eu comecei com duas diminuições, certo? E terminei com três. E o total ficaram aqui atrás cinco diminuições. Vocês entenderam? Uma. Peguei errado aqui, meninas. Ai. Tá certo. Uma. Duas. E três. Três diminuições. E essa volta aqui, meninas, ela encerrou com quarenta pontos baixos. Olha como vai ficando, tá vendo? Ela vai fazendo isso aqui. Que isso aqui é a perna dela, né? Ó. Isso aqui é o joelho, certo? Ó. E a parte de trás aqui. Essa volta aqui, meninas, ela encerrou com quarenta pontos baixos, como eu havia falado. Agora, a volta de número vinte e oito. Certo? Ela é assim, ó. Um ponto baixo. Ó. Um ponto baixo. Eu já marco aqui, ó. Quatro aumentos. Segundo aumento. Terceiro aumento. E quarto aumento. Fiz quatro aumentos aqui. Vou fazer agora, quatorze pontos baixos. Um. Dois. Três. Eu vou fazer os quatorze aqui e já volto, tá? Feito os quatorze pontos baixos. Uma diminuição. E quatorze pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Aqui, meninas. Fiz os quatorze pontos baixos, né? Do outro lado. Agora, quatro aumentos. Um. Um. Dois. Três. E quatro. Fez os quatro aumentos. E um ponto baixo. Certinho? Essa volta aqui, meninas. A volta de número vinte e oito. Ela encerra com quarenta e sete pontos baixos. Tá? Vamos fazer a volta de número vinte e nove. Ela é um ponto baixo. Então, eu aqui, eu já coloco meu marcador, porque eu já fiz um ponto baixo, certo? No próximo, um aumento. Essa aqui tem que prestar bastante atenção, essa de número vinte e nove, menina. Que ela é ponto baixo, aumento e diminuições, esse aqui. Tá? Então, olha só. Um ponto baixo, um aumento. Outro ponto baixo, um aumento. Outro ponto baixo, outro aumento. Eu já fiz três aumentos aqui. Ó, um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, segundo aumento. Um ponto baixo, terceiro aumento. Tá vendo? Agora, nós vamos fazer... Um, dois, três. É mais um ponto baixo, aumento. Um ponto baixo. E outro aumento. Então, nós fizemos quatro aumentos aqui. Pronto. Um ponto baixo, aumento. Primeiro aumento. Um ponto baixo, segundo aumento. Um ponto baixo, terceiro aumento. Um ponto baixo, quarto aumento. Certo? Agora, nós vamos fazer treze pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Fiz os aumentos aqui, treze pontos baixos, correto? Agora, eu vou fazer três diminuições. Olha só, meninas. Uma diminuição. Deixa eu ver aqui, meninas. A gente faz confusão. Uma diminuição, certo. Segunda diminuição. Terceira diminuição. Pronto. Fiz três diminuições aqui. Depois dessas três diminuições, nós vamos fazer treze pontos baixos. Vamos fazer ponto sobre ponto aqui. Os treze pontos baixos. Tá bom? E eu já volto com vocês. Fiz os treze pontos baixos. Eu vou fazer o que eu fiz aqui. Um aumento. Um ponto baixo. Outro aumento. Um ponto baixo. Outro aumento. Um ponto baixo. E um aumento. Prontinho, meninas. A volta de número 29 ficou pronta. Né? Ela terminou com aumento. E essa volta aqui, meninas, ela encerrou com 52 pontos baixos, certo? Agora, nós vamos fazer a volta de número 30. Esmanchei aqui, deixa eu fazer de novo. Pronto. Vamos fazer a volta de número 30. E ela é assim. Uma diminuição. E eu já marco aqui, porque é o meu primeiro ponto, mais uma diminuição e o meu primeiro ponto, certo? Agora, nós vamos fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Outra diminuição. Outra diminuição. Então, aqui, nós vamos fazer 36 pontos baixos, certo? Então, vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Deixa eu só conferir aqui, meninas. A volta de número 30. Fiz uma diminuição. Um ponto baixo. Quatro pontos baixos, né? Ah, meu Deus, peraí. Uma diminuição. E quatro pontos baixos. Outra diminuição. Quatro pontos baixos. Peraí, deixa eu me achar, meninas. Peraí. Meninas, tá certinho. Uma diminuição, quatro pontos baixos. Outra diminuição. Não foi? Uma diminuição, quatro pontos baixos. Outra diminuição. E mais 36 pontos baixos agora. Nós vamos fazer os 36 pontos baixos. E eu volto pra gente fazer essa parte aqui. Tá? Aqui, seguimos. Depois, depois dos 36 pontos baixos que eu fiz, aqui, eu vou fazer uma diminuição. Uma diminuição aqui. Quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. E quatro. E mais uma diminuição. Pronto. Esta aqui é a volta de número 30. E a volta de número 30, ela encerra com 48 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a volta de número 31. Que ela começa assim, ó, meninas. É, 20 pontos baixos. Eu vou fazer os 20 pontos baixos fora de vídeo, tá? Dois, sempre marcando. Eu já fiz dois pontos aqui. Eu vou fazer o restante e já volto, tá? 20 pontos baixos na volta de número 31. Pronto. Fez os 20 pontos baixos, meninas. Agora, nós vamos fazer uma diminuição. Olha só. Uma diminuição aqui. Opa. Já fica meio difícil de pegar, tá? Uma diminuição. Um ponto baixo. Outra diminuição. Um ponto baixo. Outra diminuição. Então, eu fiz três diminuições aqui, certo? E vou fazer agora 20 pontos baixos do lado de cá. Tá? Prontinho. Volta de número 31 ficou pronta. E ela encerra essa volta aqui com 45 pontos baixos. Aqui, menina. Vamos continuar aqui, seguimores. Nós vamos fazer a volta agora de número 32. Ela é dois pontos baixos. Eu já vou marcar aqui. Bom, dois pontos baixos. Uma diminuição. Dois pontos baixos. Outra diminuição. Mais dois pontos baixos. Outra diminuição. Dois pontos baixos, uma diminuição, dois pontos baixos, uma diminuição, dois pontos baixos, uma diminuição. Então, eu fiz três diminuições aqui. E agora, oito pontos baixos. Eu vou fazer os oito pontos baixos fora de vídeo. Fez os oito pontos baixos, meninas. Agora, eu vou fazer duas diminuições seguidas. Tá? Olha, uma... E duas. Olha aqui, ó. Fez as duas diminuições, eu vou fazer nove pontos baixos. Depois das duas diminuições. Então, um... Dois... Três... Quatro... Eu vou fazer fora de vídeo. Fiz os nove pontos baixos. Agora, nós vamos fazer... Uma diminuição... Um ponto baixo. Dois pontos baixos, quer dizer... Uma diminuição... Depois dos nove pontos baixos. Uma diminuição, dois pontos baixos, certo? Outra diminuição... Dois pontos baixos. Outra diminuição... E dois pontos baixos. Olha aqui, ó. Um... E dois. E essa volta aqui, meninas, de número trinta e dois... Ela encerra com trinta e sete pontos baixos. Meninas, vamos continuar aqui com a volta de número... Trinta e três. Então, nós vamos fazer doze pontos baixos. Um... Dois... Três. E fiz três pontos baixos. E eu vou... Eu vou continuar fazendo aqui... O restante já volto com vocês. Doze pontos baixos. Fiz aqui, meninas, os doze pontos baixos. Agora, nós vamos fazer... Uma diminuição... Dois pontos baixos. Um... Dois. Observe que eu já fiz uma diminuição, certo? Agora, segunda diminuição... Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Terceira diminuição... Dois pontos baixos. E agora, onze pontos baixos. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tá certinho. Tá? Então, um ponto baixo aqui. Observe que eu fiz duas diminuições e um ponto baixo. Então, nesse entremeio aqui de dois pontos baixos e uma diminuição, eu fiz um total de quatro diminuições. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e onze. Volta de número... Trinta e três, pronta. A volta de número trinta e três, ela encerra com trinta e três pontos baixos. Certo? Agora aqui, meninas, eu já vou começar a encher aqui, essa parte daqui, ó. Porque senão vai ficar difícil, tá? Agora, eu já posso encher. Aqui, meninas, eu já tô enchendo. Tá? Eu vou encher até um determinado, uma determinada altura, que é pra não me prejudicar na hora de eu fazer o resto do crochê, o restante, tá? Eu vou enchendo aqui e já volto com vocês. Aqui, meninas, como é que vai ficando? Essa parte aqui, olha, é a parte que vai ficar no banco, né? Eu ainda não enchi, porque eu tenho que subir mais aqui, tá? Então, aqui, as pernas já estão prontas e essa parte aqui, aqui o joelho dela, certo? Então, nós vamos dar continuidade aqui com a volta de número trinta e quatro. A volta de número trinta e quatro, ela é assim. E conforme a gente vai fazendo, a gente vai enchendo, tá? Olha, uma diminuição. Três pontos baixos. Um. Deixa eu marcar aqui, que eu fiz uma diminuição, então, ele é um ponto baixo, certo? Já fiz um ponto baixo, então, mais dois pontos baixos. Um. Dois. Então, ficaram três pontos baixos e uma diminuição. Certo? Vou fazer outra diminuição aqui, ó. Mais três pontos baixos. Um. Dois. E três. Depois dos três pontos baixos, eu vou fazer outra diminuição. E mais três pontos baixos. Um. Dois. E três. Outra diminuição. Mais três pontos baixos. Três pontos baixos. Outra diminuição. Pronto. Agora, ele resolveu acantar, gente. Três pontos baixos e uma diminuição. Então, meninas. A volta de número trinta e quatro. É, como eu estava falando. Ela é, começa com uma diminuição e três pontos baixos. E ela vai ser assim a volta toda. Uma diminuição, três pontos baixos. Uma diminuição, três pontos baixos. Aqui, ó. Agora, eu vou fazer mais três pontos baixos. E ela termina com um ponto baixo, tá bom? Um. Dois. Três. Outra diminuição. E ela encerra com um ponto baixo. Certinho? Agora, a gente vai começar a encher essa parte daqui. Mas, eu vou dar mais uma volta. E essa volta aqui, meninas, de número trinta e quatro, ela encerra com vinte e seis pontos baixos. Vamos fazer a volta de número trinta e cinco. Ela é cinco pontos baixos. Um. Dois. Deixa eu marcar aqui, porque eu já fiz um ponto baixo, certo? Três. Quatro. Cinco. Cinco pontos baixos. Uma diminuição. Mais cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mais cinco pontos baixos. Outra diminuição aqui, ó. Mais cinco pontos baixos. Então, essa volta aqui, ela é assim. Cinco pontos baixos e uma diminuição. Certo? Aqui, seguidores. Nós estamos ainda na volta de número... Trinta e quatro, né? Trinta e cinco. Cinco pontos baixos, uma diminuição. Cinco pontos baixos, uma diminuição. E ela encerra com cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? E o total dela, ela fica com vinte e três pontos baixos, tá? A volta de número trinta e cinco, ela encerra com vinte e três pontos baixos. Deixa eu terminar os cinco pontos baixos aqui. Começou. Cinco pontos baixos, tá? Agora, nós vamos fazer a volta de trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta, quarenta e um. Nós vamos fazer seis voltas, meninas. Seis voltas de vinte e três pontos baixos. Tá? Sem aumento e sem diminuição. Nós vamos deixar marcado aqui, vamos fazer seis voltas. Aí, eu vou fazer as seis voltas e volto com vocês, ok? Aqui, seguimores, fiz as seis voltas, tá? E aqui, aqui, eu marquei pra fazer as seis voltas aqui, onde eu parei, eu tiro. Olha como vai ficando, tá vendo? Agora, eu vou encher essa parte aqui, tá vendo? Tá bom? Nós vamos encher agora. A gente procura colocar aqui, ó, tá vendo? Pra essa parte daqui, ó. Nós vamos encher bem, tá? Pra ficar bem firme. Tá bom? Eu vou enchendo aqui a minha, meninas, fora de vídeo. E já volto com vocês, tá? Bem cheinha. Aqui, ó, se for preciso, a gente coloca mais aqui também, ó. Nessa parte aqui, isso aqui tudo. Isso aqui é as nádegas, né? Onde ela vai ficar sentada. Tá? Ó. Onde a gente vê que tem necessidade, aí a gente vai, ó. Tá vendo? Aqui tava murcho. A gente vai enchendo agora. Tá? Eu vou fazer isso aqui, fora de vídeo, e volto pra gente já dar continuidade. Aqui, meninas, como que vai ficando, tá vendo? Tá vendo? Olha. Enchi. Olha só. Tá vendo? Pra tá pegando forma o corpinho da santa. Agora, nós vamos fazer essa parte daqui, ó. Tá? O tronco, né? Agora, nós vamos fazer a volta de número 42. Nós fizemos seis voltas aqui, né? Que foi até a 41. Agora, nós vamos fazer a volta de número 42. E depois, a gente vai fazendo e vai enchendo, tá? A volta de número 42, ela começa com uma diminuição. Uma diminuição. Oito pontos baixos. Oito pontos baixos. Um ponto baixo. Eu vou marcar aqui, que eu fiz uma diminuição, que já é um ponto baixo. Vou fazer os oito pontos baixos e já vou. Uma diminuição. Oito pontos baixos. Outra diminuição aqui, ó, meninas. Um ponto baixo. Um ponto baixo. E outra diminuição. Certo? E aqui, ó, sobraram oito pontos baixos. Nós vamos fazer os oito pontos baixos aqui. E esta volta, meninas, de número 42, ela encerra com vinte pontos baixos, ok? Prontinho a volta de número 42. Agora, vamos fazer a volta de número 43. Ela é cinco pontos baixos. Dois. Eu já vou marcar aqui, certo? Porque eu fiz dois pontos baixos. Um. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. Uma diminuição. Cinco pontos baixos. Outra diminuição. Outra diminuição. Pegando pela alça da frente, meninas. E sobraram cinco pontos baixos. Certo? Um. Meninas, é... Uma correção aqui. Cinco pontos baixos, uma diminuição. Aí, termina com seis pontos baixos, tá bom? Não termina com cinco. Termina com seis pontos baixos. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis, tá? E esta volta aqui, meninas, que é a volta de número 43, ela encerra com 18 pontos baixos, tá? Aqui, meninas. Ela encerra com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a volta de número 44. A volta de número 44, nós vamos continuar com 18 pontos baixos aqui. Sem aumento e sem diminuições, tá? Então, nós vamos fazer só fazer os 18 pontos baixos aqui em cima dela. Volta de número... 44. Tá? Já fiz dois aqui. Eu vou fazer a volta de número 44 fora de vídeo e já volto com vocês. Volta de número 44, pronta. Vamos fazer agora a volta de número 45. Meninas, se vocês quiserem enchendo, ó, a gente vai enchendo aqui, ó, porque já tá, ó, só enchi até aqui, tá? Então, a gente vai encher mais um pouco, porque senão vai ficar difícil da gente colocar enchimento. E nós vamos fazer a volta de número 45, tá? Encher mais um pouquinho aqui. Eu não gosto que fique aqui, ó, senão atrapalha a gente trabalhar. A volta de número 45, ela inicia com quatro pontos baixos. Olha. Um. Dois. Três. E quatro. Então, eu vou colocar o marcador aqui, que eu fiz quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Uma diminuição. Mais quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Mais outra diminuição. Quatro pontos baixos. E mais uma diminuição. Aqui, meninas, vai. Ficando mais fino aqui. E essa volta, meninas, aqui, ela encerrou com 15 pontos baixos. Então, olha só. Volta de número 45 com 15 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a volta de número 46 e 47 com 15 pontos baixos. Então, eu vou fazer duas voltinhas e já volto com vocês. A volta de número 46 e 47, ok? A volta de número 46 e 47 está pronta, meninas. Olha, vocês estão vendo como já tá bem afunilando? Aqui, ó. Agora, eu vou fazer a volta de número 48. Ela é três pontos baixos e uma diminuição. Olha só, meninas. Um. Dois. Três. Três pontos baixos e eu venho. Uma diminuição. Vou fazer isso a volta toda, tá? Um. Dois. E três. E uma diminuição, tá vendo? Eu vou fazer a linha fora de vídeo e já volto com vocês. Aqui, meninas, a volta de número 48 ficou pronta, tá? Três pontos baixos e uma diminuição, ela encerrou com 12 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a volta de número 49 e 50. Vou fazer duas voltinhas com 12 pontos baixos, tá bom? Duas voltinhas de 12 pontos baixos, que é a volta de número 49 e 50. Aqui, meninas. Ficou feita já a volta de número 49 e 50 com 12 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a volta de número 51, ainda com essa cor da roupa, tá? Olha, menina, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando vocês forem ficar enchendo... Vai enchendo, tudo bem, mas observe pros pontos não ir abrindo. Porque conforme você vai enchendo, o ponto vai abrindo. Então, se abrir, ele fica aparecendo. Você tem que encher, certificar de que ele tá cheio, mas que não ficou pra estourar. Tá bom? Olha, aqui, por exemplo, ó, vocês tão vendo? Olha, tá murcho bem aqui, ó. Ó, essa curvinha aqui, ó. Então, eu vou colocar bem aqui, ó. Então, vocês vão observando, tá? Não vai colocando de qualquer jeito, não, porque ele vai ficando aqueles nó. Não sei se vocês já observaram, porque às vezes você já fica um nó, ele fica só num lugar. Tá bom? Bom, agora, eu vou fazer a volta de número 51 que eu falei, certo? A volta de número 51, ela é assim, meninas. Um ponto baixo. Uma diminuição. Agora, aqui, fica bem difícil de pegar, tá vendo? Eu vou fazer isso a volta toda. Um ponto baixo, uma diminuição. Consegui aqui, ó. Eu já vou marcar aqui, porque eu fiz um ponto baixo, né? Então, já tem dois aqui, e uma diminuição. Aí, eu venho de novo. Um ponto baixo, é difícil aqui. E outra diminuição. Ele vai ficando bem fechadinho. É o pescoço dela que a gente tá chegando aqui. Tá vendo? Outro ponto baixo. E mais uma diminuição, tá vendo? Outro ponto baixo. Mas, com jeitinho, dá pra fazer. E mais uma diminuição. Tá vendo? É meio complicadinho, mas dá pra fazer. Um, dois. Pronto. Agora, meninas, aqui, eu fiquei com oito pontos baixos, tá? Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos baixos. Agora, meninas, aqui, com essa linha aqui, eu não vou trabalhar mais. Eu vou trocar de linha, que nós vamos ter que fazer a cabeça. Agora, meninas, a cabeça, os braços, e como que a gente vai... E o banco também, né? Eu vou ensinar vocês a fazer o banco, vai ser no outro vídeo. Porque senão vai ficar muito longo. Tá? Então, aguardem. Porque vocês vão fazendo essa parte aqui, porque a parte mais difícil é essa, gente. Tá bom? Já pode cortar. Tá? Que nós vamos fazer. Trocar, colocar a cor da cabeça. Tá bom? E eu aguardo vocês. Então, beijo e até a próxima.